Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba, e hoje eu quero compartilhar com você o porquê nós, pastores e pastoras e bispos, usamos essa camisa denominada de colarinho clerical, clergyman ou gola ministerial. É muito interessante começar dizendo que muitas vezes eu sou confundido com um padre romano quando eu uso o clerical, apesar da sua origem não ter se dado com padres da Igreja Católica Romana. E nem é restrito aos mesmos. Nós, anglicanos, assim como muitas outras denominações, como luteranos, metodistas, nova vida e alguns presbiterianos, batistas e até pentecostais, usamos para comunicar melhor a nossa fé através das nossas vestes. Isso não quer dizer que usar paletó, gravata ou apenas uma camisa de manga longa ou uma camisa mais despojada seja errado. Sinceramente, eu amo o estilo informal. Contudo, compreendemos que a camisa clerical nos auxilia na abertura de muitas portas para a proclamação do evangelho. Quando eu vou fazer visitas de capelania hospitalar, prisional, por exemplo, eu uso o clerical e isso me ajuda e muito, sem muitas burocracias. Quando eu vou administrar os ritos sacramentais, como matrimônio, batismo, funeral, todos entendem quem será o celebrante, porque nossas vestes comunicam quem somos como representante da Igreja de Jesus. O colarinho clerical foi criado em 1827 pelo reverendo Donald MacLund, um pastor presbiteriano na Escócia, e foi desenvolvido para ser usado no trabalho cotidiano do ministro. Em 1840, o clero anglicano adotou plenamente o seu uso, como símbolo para identificar os ministros ordenados. Ou seja, o colarinho clerical é, na verdade, uma roupa protestante, e não católica romana, como muitos imaginam. O colarinho clerical foi elaborado com a finalidade do uso eclesiástico por parte do ministro evangélico e, posteriormente, copiado pela Igreja Católica a partir do Conselho Vaticano II, por influência dos jesuítas. Hoje podemos encontrar um forte preconceito, porque associam o uso dessa camisa ao catolicismo romano, enquanto há uma reação de alguns pastores e igrejas que têm começado a entender a importância do uso da camisa no meio de comunicação onde trabalham. O colarinho clerical possui um significado muito forte. O uso de símbolos é um sinal de um testemunho vivo de Deus no mundo secularizado, pois uma das características do movimento da secularização é o desprezo por sinais e símbolos religiosos. Para as pessoas, o fato de ver um ministro com o colarinho clerical já é um testemunho de fé. Assim como vendo um militar, lembramos da lei, e vendo um enfermeiro com seu uniforme branco, lembramos o hospital, são muitos os profissionais que usam um uniforme específico para serem identificados na sua função, como os policiais, juízes, entre outros. Portanto, não deveria ser uma surpresa o uso das vestes cristãs. Assim como no mundo antigo, há os servos escravos possuíam colar de ferro em volta do seu pescoço. Os ministros evangélicos que utilizam o colarinho clerical estão declarando publicamente que são servos do Senhor e da sua Sagrada Escritura. Originalmente, a camisa clerical era preta para simbolizar o nosso serviço, escravos, e a cor da nossa natureza pecaminosa. Contudo, apesar do nosso pecado, o colarinho clerical, ele é branco, porque fala da santidade do Senhor, da sua palavra, na garganta do seu servo. Essa é a essência do colarinho, falar que aquele que o usa não é dono de si mesmo, que o seu Senhor é santo e a palavra que pregamos é pura. Tradicionalmente, o cristianismo tem ensinado que aqueles que têm participação direta na condução do culto estejam trajados de forma que sejam identificados como servos, imbuídos dessa tarefa. Na Igreja Anglicana no Brasil, recebemos uma portaria em 2017 aconselhando que o uso da camisa clerical seja frequente nas celebrações dominicais ou em outros momentos solenes da igreja. Então, em qualquer igreja da nossa província, você verá um reverendo ou uma reverenda com, ao mínimo, um colarinho clerical nos cultos ou em momentos solenes. Pode-se usar o colarinho clerical de qualquer cor, modelo e diferentes estilos. Contudo, a cor roxa, a púrpura ou magenta é exclusiva dos bispos, porque nos tempos antigos, a cor roxa púrpura era usada pela liderança na realeza e também no original grego, quando o apóstolo Paulo aconselha seu filho na fé, Timóteo, ele usa a palavra ametistos, que vem de ametista. Essa palavra é uma combinação da letra A, que expressa negação, com metistos, que significa bêbado. Portanto, o significado dessa combinação é não bêbado. Por isso, os bispos usam roxo como referência de exemplo histórica de conduta à sua autoridade, possuindo um valor simbólico que aponta para a tarefa do bispo de governar a Igreja de Cristo através da sua diocese local. O roxo é símbolo do governo episcopal da Igreja de Cristo na Terra. Na era cristã primitiva, o roxo era usado para presentes diplomáticos ou mesmo para páginas da Bíblia. Manuscritos do Evangelho foram escritos em ouro em pergaminho digido com púrpura tíria. Penso que o resgate de símbolos sadinhos de fé deve ser usado com moderação, o que nos livra da iconoclastia contemporânea que bem nos adverte o bispo Robson Cavalcante. Em nosso mundo dessacralizado, os símbolos não podem ser esquecidos. Não podemos nos conformar com esse século. O colarinho clerical é um símbolo importante. Sacraliza visivelmente o mundo sinalizando a dedicação ao ministério. Contudo, como bem alertou nosso sacerbispo Miguel Shoa, quando houver uma comunidade onde o seu foco primeiro for manter a tradição, seja ela de qualquer denoação, ela estará assinando o seu atistado de óbito eclesiástico, pois deixou de seguir a visão do seu mestre Jesus. No caso do colarinho, deve cumprir o seu propósito original, ser uma roupa ágil para missão, que seja para aproximar o clero do povo e a igreja da sua vocação missionária. Se não for assim, vira apenas o item decorativo de um clero que é parasita. Com esse vídeo, o meu propósito é apenas apresentar as curiosidades dessa vestimenta, que nós, pastores e pastoras, bispos da Igreja Anglicana no Brasil, usamos nas celebrações e solenidades. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.